e salve salve rapaziada muito obrigado coração todo mundo que tá nesse grupo eu tô aqui hoje com o Lucas Zupo ali ó o Laércio é o pai do Lucas a camisa dele a camisa dele e para mim é uma alegria uma satisfação imensa eu vou fazer a real entrega era assim que falava antigamente depois que uma peça era leiloada né então eu tô fazendo aqui a real entrega de a big boy a maior boy do Brasil ao nosso amigo Lucas lupo o ganhador dessa peça extraordinária que é inspirada no filme o livro de Eli Toma é sua você ganhou vai abrir para nós ver quer ver como é que eu nunca vi essa faca por dentro muito bem la bolada hein bem feito é inspirado no filme mesmo com os buraquinhos obrigado você isso aqui vai ser bem útil tá aí então muito obrigado você que bota uma fé que tá junto com a gente que tá sempre participando pode ter certeza quem joga ganha você comprou quantas 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 dezenas cinco tá vendo ele comprou cinco dezenas né então cinco dezenas é um cara que bota uma fé confia na sorte compra cinco então é assim mesmo né o Laércio muito obrigado meu querido prazer te conhecer obrigado pela visita aqui na nossa sala de comunicação eu fico muito feliz muito realizado mesmo na vida um abraço bem grande bota uma fé que você ganha também meu irmão 00 e ok 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 Obrigado.